Realizamos uma edição histórica da Terma Talha, mais de 2.500 participantes, sendo aí mais de 300 estrangeiros, vindo de 36 países. Uma edição muito elogiada pela qualidade do nosso destino, do destino Iguaçu, que é um destino que nós compartilhamos com argentinos e paraguaios, nós somos um destino de três países. Temos uma tradição de receber bem os turistas de todas as nacionalidades e isso causou uma impressão muito boa em todos os participantes do evento. A Terma Talha permitiu lançarmos um novo produto para a nossa região, que é o turismo termal de saúde e bem-estar. Nós temos uma riqueza aqui no nosso subsolo, que é o Acuífero Guarani, que são águas mineromedicinais de altíssima qualidade, águas terapêuticas que fazem bem para a saúde. E nós temos, com a Terma Talha, essa oportunidade, então tivemos essa oportunidade de lançar para o Brasil, para o mundo, esse potencial do Acuífero Guarani. Então, a partir da Terma Talha, a nossa região vai ser conhecida também no mundo inteiro por essa nova característica, que são as nossas águas termais do Acuífero Guarani. A Foz do Iguaçu, concretamente, está trabalhando muito na produção de águas termais para o turista, não é? Sim, no final do ano vamos inaugurar uma praia termal do Hotel Mabu, do Blue Park. Será um parque aquático termal com praia termal, é um dos maiores do mundo, que começa já com a inauguração agora no final do ano e se estende para o próximo ano. Dentro de um ano teremos o parque aquático termal e teremos mais um hotel de 420 apartamentos, totalizando 800 apartamentos lá no Mabu, que no projeto dos próximos anos vai chegar a 1.200 apartamentos. Foi um evento importante porque me permitiu a troca de experiências. Nós temos muito o que aprender com cidades como Ourense, por exemplo, que tem 2.000 anos, tem as burgas termais romanas de 2.000 anos. Ou seja, eles têm uma tradição já no termalismo. Então, eu acredito que a Termatalha, ela teve esse papel de impulsionar agora os investimentos. Nós já temos três hotéis com águas termais em Foz do Iguaçu e temos a intenção de mais dois estabelecimentos de aderirem às águas termais. E temos informações de projetos novos que já nos chegaram, de novos empreendimentos que vão vir já com água termal. A ideia agora, em termos do Camino de Santiago, que está cá o presidente de Termatalha, que é vice-presidente da Ordem do Camino de Santiago, é trabalhar juntos com o Camino do Jesuíta, tanto em Brasil, como na Argentina, como no Paraguai. Sim, essa rota dos jesuítas é uma rota que pode se tornar uma rota amiga também do Camino de Santiago. Nós aproveitamos o capítulo extraordinário da Ordem do Camino de Santiago, que foi a primeira vez que aconteceu no Brasil, com a investidura de cavaleiros e damas de 10 países, para lançarmos a Rota da Fé, o Caminho ao Lago de Itaipu, a Rota da Fé, que vai ligar as cidades de Santa Helena, Missal e Itaipulândia. O Cristo Esplendor de Santa Helena, a imagem de São Pedro de Missal e a Nossa Senhora Aparecida de Itaipulândia. Também aproveitamos a oportunidade para lançar o Caminho do Iguaçu, que é um caminho que vai margear o Parque Nacional do Iguaçu, saindo de Foz do Iguaçu até Cascavel, passando por nove municípios, um caminho de 220 quilômetros. Caminho de caminhada, de cicloturismo, de corridas de aventura, de cavalgadas, e também, no caso do Caminho ao Lago de Itaipu, um caminho religioso. E por que não termos também agora essa possibilidade de fazermos aqui o caminho das missões jesuíticas? Então, eu acredito que temos uma grande oportunidade pela frente agora. Nós temos que nos unir Brasil, Argentina e Paraguai para que possamos lançar esse produto no mercado.